E porque o secretário de Estado da Saúde divulgou ontem os dados de internados por conta da Covid-19 em todo o Estado. E os números são impressionantes. Mais uma vez, a história se repetindo. Vamos saber detalhes desses percentuais ao vivo com o Bruno Protássio, que vai trazer de fato o que é que está acontecendo, um retrato daquilo que nós já estamos observando já há um bom tempo. Meu querido Bruno Protássio, é com você. Dados que são muito importantes, né Tiago, para a gente compreender o que acontece nesse momento nos hospitais e também em relação à vacina contra a Covid-19. Primeiro a gente vai começar falando, Tiago, dos dados dos leitos de UTI. Em Alagoas, ao todo, são 172 leitos disponíveis e no momento 117 pessoas estão internadas com Covid-19 nos leitos de UTI aqui em todo o Estado, o que dá uma taxa de ocupação de 68%. Se a gente for mostrar o dado de Maceió, são 102 leitos de UTI com 77 pessoas internadas nesse momento na capital alagoana. 75% de ocupação. No interior do Estado, são 70 leitos de UTI, sendo que no momento 40 pessoas estão internadas, 57% é a taxa de ocupação. O que foi revelado pela CESAL ontem à noite? Que das pessoas, das 117 que estão hoje em leitos de UTI, 91% das pessoas que estão internadas nesses leitos não tomaram a primeira dose ou não completaram o ciclo vacinal. A grande maioria, esmagadora maioria, que está internada hoje em leitos de UTI, não tomou a dose contra a Covid-19 ou não completou o esquema de vacinação. 32% destas pessoas não tomaram sequer a primeira dose ainda, depois de mais de um ano da campanha de vacinação iniciada contra a Covid-19. Um dado realmente expressivo e que mostra também a eficácia, mais uma vez, da vacina. Falando dos leitos clínicos aqui no Estado, no geral, são 338 leitos clínicos, 235 internados no momento. São 70% de ocupação. Em Maceió, dos leitos clínicos, são 179, 155 pessoas estão internadas. No interior, são 159 leitos, 80% das pessoas, 80 pessoas, na verdade, melhor dizendo, 80 pessoas no interior do Estado estão internadas em leitos clínicos. E sobre isso, a CESAL informou que 93% das pessoas que estão em leitos clínicos também não tomaram a primeira dose ou não completaram o esquema de vacinação contra a Covid-19. Dados divulgados ontem à noite pelo secretário estadual de saúde, Alexandre Aires. E mais uma vez, a gente reforça a importância da vacinação, porque os casos estão aumentando também, a gente está com uma média alta. Nas últimas 24 horas, Tiago, nós tivemos a confirmação de 448 novos casos da Covid-19, infelizmente mais 5 óbitos também por conta da doença. E a vacina tem protegido muitas pessoas, mas para isso é preciso tomar a primeira, a segunda e também se já chegou o momento, a dose de reforço. Então, a campanha de vacinação segue aqui em Maceió, para todo mundo buscar um ponto fixo, que é o Maceió Shopping, que fica em Mangabeiras, o Papódromo, no Vergel, a Praça Padre Cícero, no Benedito Bentes e também o Terminal do Osmã Loureiro, que fica no bairro do Climabom. Além disso, várias unidades de saúde espalhadas por toda a cidade também aplicam a dose no público em geral. E lembrando, Maceió começou a vacinar as crianças a partir de 5 anos de idade, nesta semana, no dia 1º de fevereiro. E ainda assim, a adesão é muito pequena de crianças e adolescentes, ou seja, os pais estão ainda receosos de levar as crianças, mesmo diante de toda a conscientização da testagem que foi feita na vacina, se comprovando segura também para este público. O dado mais recente, que foi divulgado pela Prefeitura, mostrou que até segunda-feira foram 10.970 crianças vacinadas contra a Covid-19, que corresponde a apenas 11,24% do público. Por isso que, gradativamente, foi aumentada também a faixa etária, antes do esperado, porque as pessoas ainda não estão levando as crianças e adolescentes para tomar a dose da vacina contra a Covid-19. Segue a vacinação aqui em Maceió, tanto para crianças e adolescentes, quanto também para adultos. E é muito importante que as pessoas possam se vacinar para se proteger contra a doença, porque os dados são muito claros, mais uma vez a gente reforça. Segundo a CESAL, a esmagadora maioria das pessoas que estão hoje em leitos de UTI, leitos clínicos, não tomaram a vacina ou não completaram. Quando a gente fala não completou o ciclo vacinal, é porque às vezes tomou a primeira dose, não voltou para tomar a segunda. E isso preocupa bastante, porque são muitas pessoas que ainda estão tendo complicações, e estão internadas ou em leitos de UTI, que são casos mais graves da doença, ou em leitos clínicos aqui no Estado. Tiago. E olha, Prota, os números, de fato, impressionam. Segundo a própria Secretaria, recentemente foi divulgada a quantidade de pessoas que não tomaram a primeira dose ou não completaram esse ciclo vacinal. Isso chega a quase 400 mil pessoas. Esse percentual que você está lendo aí na sua tela, de 91% dos internados não completaram o esquema vacinal, isso só revela o tamanho da ignorância de gente que ainda insiste em negar a importância da vacina contra qualquer tipo de doença, e sobretudo contra a Covid-19. Pelo amor de Deus, não tem cabimento no momento que nós estamos vivenciando com mais uma variante, a Omicron está aí disseminando cada vez mais, de forma mais virulenta, mais forte. A gente negar a importância de se vacinar. Pelo amor de Deus, ponham a mão na cabeça. Pelo amor de Deus, não tem cabimento a situação como essa.